O Haiti foi um caso que nós trabalhamos muito, tentamos entender nos seus mais diferentes panoramas, né, Antônio Jorge tem várias contribuições sobre isso, Vanessa tem livros publicados sobre. Então o que eu queria trazer aqui é que lá em 2004, quando o Brasil enviou as tropas para o Haiti, no momento em que tinha uma política externa ativa e altiva, né, nas palavras do chanceler Amorim, multilateral, valorizava a cooperação Sul-Sul, mas também não marginalizava as parcerias com as grandes potências, almejava aí ser um grande ator, inclusive uma voz muito ativa na reforma do Conselho de Segurança da ONU. Isso levou a um engajamento que foi um ponto de inflexão no histórico da participação do Brasil em operações de paz da ONU, né, muito estudado e muitas vezes a gente deixou de olhar para trás, né, do que que era, desde, o que que foi desde lá do início da ONU, a contribuição brasileira, que era basicamente pautada por observadores militares, contingentes reduzidos, representantes diplomáticos, um engajamento muito mais próximo das ações de mediação, de diálogo previstos no capítulo 6 da carta da ONU. Eu entendo que existiam alguns fatores ali naquele momento que reforçavam lá em 2004 o porquê do Brasil assumir um papel de destaque, né, existiu. Acho que um fator externo importante que era o afastamento dos principais contribuintes com as tropas, de deep skippers, né, e esses principais contribuintes, as grandes potências, os países de alto índice de desenvolvimento, né, como o Canadá, que tiveram experiências muito desastrosas na década de 90, e também o contexto das intervenções dos Estados Unidos no pós-11 de setembro, fizeram aí com que se abrisse um espaço para ser ocupado pelos países emergentes. Legenda Adriana Zanotto